Eu quero ajeitar esse cara aqui, esse 4 aqui, né? Quero ajeitar esse 4 aqui. Só que... Aqui, ranking categorias, né? Eu quero ajeitar esse 4 aqui, né? Então, eu poderia fazer o Easy Scope, né? Se estiver no contexto de categoria, faça o ranking. Se não, retorne blank, né? Posso usar a função Easy Scope, né? Para ver se ele está no contexto aqui de categoria. Se estiver, faça o ranking. Se não, retorne blank. Só que eu estou usando essa ranking categorias aqui no Simple Image também, né? Para pegar esses caras aqui, né? Beleza? Estou usando aqui também. Então, nesses caras aqui, quando eu estou usando aqui, ele não está no contexto de categoria, não, né? Ele está no contexto de geral. Então, se eu mexer nela, eu posso ter um problema, né? Aí, para isso, eu vou criar uma outra. Então, eu vou criar uma outra só para usar aqui. Nesse lugar aqui. Só para usar aqui. Vou criar uma outra, justo para não quebrar esses caras aqui, ó. E lembra que esses caras estão usando no painel de filtro deles, no meu ranking categoria, né? É um, é dois e é três para cada um aqui. Tá? E minhas medidas aqui estão usando também, né? E além disso, né? Minhas medidas estão usando também aqui, ó. Então, para esse, para a tabela aqui, eu vou criar uma outra, tá? Eu vou criar uma outra. Vou tirar daqui. Vou criar, vou até copiar e colar. Copiar e colar. Nova medida. Categorias para tabela. A tabela, tá? Aqui, a gente usa o Easy Scope, né? Vou criar uma variável aqui de ranking. Beleza? Botei essa tabela, esse ranking em uma variável. E aqui, agora, eu vou calcular uma outra variável resultado, né? Então, se estiver no contexto e categoria, né? Então, a gente usa o Easy Scope para isso, né? Se estiver no contexto e categoria, me retorna o ranking. Se não, blank. Se não, é quando ele estiver aqui no total, né? Se não, blank. Se não, blank. Eu omiti o se não, blank. E não escrever nada, né? É a mesma coisa que escrever explicitamente blank, tá? É a mesma coisa. A mesma coisa de eu fazer isso aqui. Tem uma coisa, tá? Beleza? Então, agora, eu quero essa medida aí lá na tabela. E aquela outra lá, eu deixo para as outras coisas. Vou puxar esse cara para cá. Beleza? Está no filtro? Hum! E ele manteve o filtro aqui, né? Espera aí. Tira, não. Tira ele daqui. Tira essa medida aqui. Puxa. Esse cara. Espera aí. Opa. Ankin maior que igual a 4. Maior que igual a 4. Porque estava com o filtro da antiga, né? Tem que se ligar nisso também. Beleza. Tirou aqui, né? Então, agora, olha só. Ele tirou aqui o... Aquele... O quarto aqui, né? Ficava um 4 aqui, né? Porque esse cara é o maior, né? O total é o maior da tabela, né? É. É. Obrigado.